Senhor Presidente, novos companheiros vereadores, hoje, com a ausência do vereador Claudinei, no momento, vereador Filho se vai representar, o novo companheiro vereador Filho, Binho da Água, vereador Zeca, vereador Antônio Henrique, no momento, se vai representar, vereador Joel e o novo companheiro vereador Wilson e o nosso querido presidente, auxilio João Lima. O que eu tenho para falar nesta noite é de suma importância e seria muito importante que todos nós, todos os novos aqui estivessem. Presidente, primeiro eu quero me desculpar, comentar ao jornalista Mísio Sérgio, que se dividiu a honra de tomar sorvete comigo, e ao Nelson Stude, todos que estão ligados aí no Nelson Almeida, no Gênero do Motoc, muito boa noite. Presidente, seria importante que todos nós tivéssemos os novos aqui, porque durante muito tempo, durante muito tempo, eu venho dizendo para o povo dessa cidade, querida e amada cidade, e apelidei, apelidei a gestão da prefeita Margareth, da senhora da senhora, da senhora Margareth, de desgoverno, de farsa, de um desgoverno sorrateio. Não era em vão. Quando, lá atrás, eu percebi que o que essa mulher e o seu grupo político, tudo que se pregou na campanha, era uma coisa, e pós-reputar das eleições, era outro. Na eleição, Itaú viraria uma nova Jéssica. Viria fama de pneus, a saúde seria prioridade, vereador Fih. Vossa excelência não deve saber que estava em um outro grupo político. Todos iriam muito bem, que o vereador Fih ainda se estimulou por lá disso, que o Zeca também, que caminhão não teria terceirizações, seriam caminhões comprados, trocados, esse município como se fosse uma empresa, que era um absurdo, uma porta de árvore no governo Leozinho, que era uma sacanagem. E eu venho, desde o primeiro dia do meu mandato, nesta casa, e logo após ser embosado, como o vereador, né, é aquele título lá, é o diplomado, percebi que era tudo uma farsa. E quando eu adentrei na casa das pessoas, com minha presença, com a presença dos meus amigos, com aqueles que pediam votos pra mim, e quando eu subi no palanque, inclusive nesta casa, eu disse, eu até fiz um desafio, que quem brigaria mais pelo povo do que o vereador Motoc. E o vereador Antônio Líderes pegou o desafio, aí cabe a população saber quem está defendendo mais ou menos. Mas, aqui não tem ninguém, como o vereador Zeca fala, é melhor do que ninguém. E é verdade, são todos iguais. Mas, seria importante que todos nós aqui tivéssemos, nós, porque chegou nesta casa o que eu já esperava. As contas da prefeita Margareth Soares. É Gomes Soares? Soares. Margareth Soares. Né? Carinhosamente conhecida como Margareth do Joelse. E eu fico a me perguntar, né, que gestor é essa? Que gestão é essa? Hoje, o Tribunal de Contas, é por meio eletrônico, já está imprimido nesta casa, onde certamente, de acordo com os trânsito desta casa, em regimento de lei orgânica, terá direito de defesa. em regimento de lei orgânica. Mas, aqueles homens formados e estudados, dissem não para as contas delas, da prefeita. Isso é ano 2017. Já tem 2018, 2019 e 2020, quando for julgado. Se o primeiro ano, já está cheio com, me parece, são 11 improbidades. Eu não pude analisar ainda. Então, eu chamo a atenção dos colegas vereadores, para que sentemos. Porque essas contas, está muito pior do que as de Leozin, que nós votamos no Tribunal de Contas. Acho que foi no ano passado. E uma coisa que me chamou a agressar, o ministro Jesus, que eu quero que eu ponha esta casa, só vou conseguir uma ajuda e assinatura. Nós temos que pedir o afastamento dessa prefeita do cargo dela, por 180 dias. Por que, vereador Dona Elias? Não sei se vossa excelência ainda está por dentro, a advogada que é. Esta mulher faltou com respeito, com um pouco de defesa. Por que nós, vereador Zeca, representamos um pouco dessa cidade. Quase 13 mil pessoas escolheu esses nove homens para representá-los. E ela movimentou 2.511.600 reais, o ministro Jesus. Sem falar oito atalhos, babacas. Quase 3 bilhões. Sem não nos dar a chance de sabermos onde esse dinheiro foi gasto. Para quem tem essa casa aqui? Somos fiscal, do erário público, do povo, ou somos nós babacas? Ela gastou, não sei o que estou dizendo, é o Tribunal de Contas. Homens formados. O Tribunal de Contas não tem sequer, ministro Jesus, um conselheiro indicado por políticos. Os que foram presos, alguns soltos, outros são presos até hoje. Na verdade, verdadeira, ela tem razão. Essas contas dos gestores não tinham nem que passar pela Câmara Municipal. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós para julgarmos? 180 páginas, governador do elite. Os homens formados técnicos. Apontou 11 improbidades e muito mais coisas. E ela gastou 2.511.600. Sem nos dar o direito de saber para onde foi esse dinheiro. Vocês tem noção do que é isso? Quando eu digo aqui que tinha dificuldade no portal de transparência, tal licitação, nós não sabíamos, não dava saber. Você vê. Você vê. É muita coisa. E eu acredito que as próximas fotos serão ainda pior. Porque agora eu vou entregar, além do Ministério Público, vou entregar denúncia também no Tribunal de Contas do Estado sobre os livros para de idade. Por que que comprou 10 mil se não tem 1.500 alunos? É surreal. As licitações. Tem tantos carros. Quer lavar tantos carros por mês. Então, é importante de nós mostrarmos ao povo vital que essa casa é uma casa de moral, que não tem dois pesos e duas medidas. Temos que fazer justiça como fizemos com o Leozinho. Não com o Leozinho. Com as contas dele. Se ele não soube, junto ao seu grupo político, gerir bem o dinheiro público, essa casa fez bem, o voto é livre e tem que respeitar quem absteve o voto, quem votou a favor ou quem votou contra. Mas a população, certamente, vai cobrar. Vai começar a ligar para o celular dos vereadores. Que agora a sessão só ao vivo, né? Nelson transmite ou transmita, às vezes é que transmite. Então, é surreal. É tempo real. Então, pode ser que a população pergunte. O vereador Germino disse na tribuna que ela gastou 2.511.600. Não é mentira. Ele não vai falar mentira aqui. E quem quiser, meu celular é 999-13-6952. Pode me mandar um zap que eu vou enviar o PDF. Eu dei baixa a conta e imprimi. Minha esposa imprimiu. Baixou pra mim? Que eu não sei. São 11 improvidades. O Fundeb tem déficit de 28 mil reais. 28 mil uns quebrados. São várias coisas. Mas a que me chamou a atenção maior é chamar essa câmara de babaca. De otários. 9 homens bocos. Porque gastar 2 milhões e 511 sem não pedir a nossa autorização. Isso é pior que pedalar do fiscal. Isso é um afronto. Está escrito lá. Afronto da Constituição brasileira. Porque se mandasse pra cá, vereador Pinho. Ah, eu quero 300 mil pra comprar boneca. Eu quero 300 mil pra comprar merenda. Nós tínhamos, pelo menos, vereador Dondoli, saber se comprou, se chegou, se a boneca é boa, se a boneca é cabeluda, se tem luzim, se tem leleca. Mas não. Se agregou marca, se agregou caminhão. Pô, está de sacanagem, cara. Isso é brincadeira. Então, as contas da prefeita que chegou nesta casa, eu acho que quem entra hoje na hora do dia, na hora do expediente, vai entrar aí, ou constar no expediente, é isso, vereador? Então, que os novos vereadores, o voto é livre e democrático. Amanhã eu estarei dar uma entrevista na rádio, explanando algumas coisas sobre essa conta e desse desgoverno. Porque esse desgoverno tem brincado com o povo de tal. Aí o vereador Zeca, vereador Pinho, todos os vereadores, pedem vários projetos. Vários. Ninguém consegue fazer nada. O vereador Zeca tem um monte de projeto do bônus na casa. Nada. O que ele vai dizer no povo dele, na reeleição dele? O que eu vou dizer se eu vier à reeleição? Na verdade, você vai no parquinho, na pracinha, não tem brinquedo, o cavalinho quebrou. Você vai no São Gaetano, está quebrado. Nada nessa cidade funciona. O que está acontecendo só, porque é lei também. Se não, dava perda de um mandato, é o pagamento em dia. Nada funciona nesse desgoverno. Faz a quadra, gasta cimento, ao invés de asfalto, não pergunte se quer. Né? Você vai daqui e vai com a Arnelia? Estamos com abaixo de sinado aqui, vereador Filho. Não que seja de conta de quebra-mola, não. Mas aqui, na nação, vereador Leandro, tem treze quebra-molas. Treze quebra-molas. É surreal. Nenhum lugar no mundo, ministro Jesus. Tem treze quebra-molas em doze quilômetros. Sete e meio. Sete e meio. Um frete de oitenta vai ocupar cento e vinte. O caminhão reduz. Já falaram. Me mandaram de vereador, pelo amor de Deus. E se quiser botar cinquenta quebra-molas, que coloque. Que é um desgoverno de farsa mesmo. Ninguém sabe valor de quebra-molas. Quem é a empresa que está fazendo. Dizem que aposentado não pode ter empresa. Está tocando. Um já ficou de olho. Já subiu da obra já. Somos de olho, irmão. O celular tem zoom. Pega de longe. Eu já fiz nessa casa. Queremos saber quanto vai gastar de concreto. Cadê a placa da obra de cimento. Ninguém encontra obra, não. Todo mundo quer asfalto. Se botou concreto, o problema está prefeito. Mas tem que dar a chance ao povo de saber onde está gastando dinheiro. Então, eu peço aos novos companheiros que, se quiser sentar no recesso, todos os novos juntos, para analisar e ver que absurdo essa prefeita fez com dinheiro público. Onze improbidades. E dizer o seguinte. Aqui, ó. Tem uma vacinada, presidente. Vale. Isso aqui é um dia e meio da assinatura só. O povo não pediu quebra-mola para Guarnela e Samba. Pediu a melhora da estrada. Ponto. Está sendo melhorada. Agora, por que tantos quebra-mola e falou que vai botar até na Vila Rica? A população não quer. Tem aqui, ó. Senta e pouca assinatura. Se ficar demorando, mais de 300. E se fizer, faz bem feito. Não tem placa indicando. Todo quebra-mola tem que ter 200 metros quebra-mola. 100 metros quebra-mola. Porque se alguém cair ali, a lei diz que é tentativa de suicídio. É de homicídio. Vereador. Uma parte. Não tem que cair, não. Aquela menina que tá ali, pode quebrar uma pena. Se ela cair, não quebra-mola. Tem acidente. Tem acidente. Tem acidente. Já cai. Já vai cair. Já. Obrigado. E tiro sim, presidente. Fui lá, fiz uma live para melhorar. Raspou com a Maquita. Está ridículo. Está assim, ó. Estou esquadrado, não tem? Se o cara que mora na Vila Rica... Se ele vem... 13 com 13, 26. Dois dias. 52. Você tem noção do que é isso? Reduzir carro, caminhão, coletivo. O frete 80 vai pra 120. As pessoas não vão querer entregar. São muitos quebra-mola. E se fizesse, fizer também um bem feito, né? Mas fica... Troço de 15 centímetros. Troço de doido, cara. Troço de doido. Ninguém sabe o valor de quebra-mola. Ninguém sabe de nada. Não sou contra. Mas pode-se ter menos. Então... Mas o que chama atenção nessa noite? São as contas reprovadas. Reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Primeiro ano da prefeita... Primeiro ano. Já tem as contas reprovadas pelo TCE. E pelo Ministério Público. Então, Deus não dorme. Deus não dorme. Enquanto está no poder, tem 200 advogados. Usa pra processar os outros. Já me processou. Já correu da audiência. O marido dela. Já me processou de novo. Tomara que não corra. E vai perder todas pra mim. Presidente, muito obrigado. Nunca se esqueça. Que de motoca chega mais alto. Ainda mais que esse monte de quebra-mola que está tendo aí.